Animais Fantásticos é hoje um grande universo, mas tudo começou com um único personagem, o Newt Scamander. O autor de Animais Fantásticos e Onde Habitam, o best-seller do mundo mágico do universo de Harry Potter, é um respeitado estudioso do campo de magizoologia, ou seja, do estudo de criaturas mágicas. Mas e no mundo trouxa? Como será que funciona a ciência que estuda os animais? Será que é parecido com o que a gente vê no filme? Vamos descobrir nesse vídeo. Oi pessoal, sejam bem-vindos ao PUC é Pop, um programa da PUC Paraná em que a gente investiga o que existe de conhecimento por trás do entretenimento. Antes da gente começar, aproveita pra deixar o seu like nesse vídeo e também se inscreve no canal da PUC, porque a gente tá sempre postando conteúdos novos e você não vai querer perder. Zoologia é o campo dentro da biologia que se dedica a estudar os animais. E embora aqui no mundo trouxa a gente não tenha topeiras obcecadas por objetos brilhantes, ou então macacos que ficam invisíveis, a gente ainda tem muitos animais complexos e muito interessantes de serem estudados. E o profissional que faz isso é o zoologo. E quem vai explicar pra gente um pouquinho sobre as semelhanças entre esses profissionais e os magizoologistas como o Newt é a professora Marta Fischer do curso de Biologia da PUC. Sem dúvida nenhuma, quem entra por esse mundo da biologia é uma pessoa que, assim como o Newt, é apaixonada. Pelas plantas, pelos animais, mas principalmente pela vida, de tudo que envolve a vida. Dentro da zoologia existem várias formas de atuação, que assim como no filme, também a gente pode fazer um catálogo das espécies. Então a gente tem zoologos que trabalham com catálogos de espécies, outros biólogos que trabalham com comportamento, com biologia, com ecologia. E eu sempre falo pros meus alunos, né? O ser humano gasta horrores de dinheiro procurando uma vida extraterrestre. Mas na verdade, os animais fantásticos estão aqui, na Terra. Estão aqui nos mares, nos fundos dos oceanos. E cada vez que a gente estuda um desses animais, a gente se encanta, né? Todo mundo queria ter uma maleta igual a dele, pra guardar. Todo mundo não, desculpa, né? Todos os zoologos gostariam de ter uma maleta igual a do Newt, pra poder guardar consigo todos os bichos que ele acha interessante, bonito e que ele queira proteger. Sem dúvida nenhuma, os zoológicos, eles têm hoje, né? Eles poderiam representar até, de alguma forma, essa maleta do Newt. Hoje, a gente evoluiu bastante, né? E os zoológicos, agora, passam a ter uma função mais importante que o entretenimento, que é a conservação das espécies, que é a recuperação das espécies, que é a educação ambiental. Os animais hoje, resgatados do tráfico, representa uma quantidade enorme de animais. O tráfico de animais, infelizmente, é o terceiro maior tráfico do mundo. O Brasil tá num dos principais rankings aqui, porque a gente tem uma biodiversidade muito grande e que interessa muito as pessoas de outros países também. E o que é triste, né? O que o Newt vê ali também com os animais fantásticos, e a gente também vê aqui com os animais trouxas, podemos dizer assim, desses animais que são retirados da natureza, que vão ser colocados para serem vendidos clandestinamente, uma quantidade muito pequena sobrevive. É muito triste, assim. Lá no primeiro filme da franquia, dos animais fantásticos, quando o Newt chega na cidade de Nova York com a mala mágica dele carregada de animais, tudo o que ele escuta são que aquelas criaturas que ele carrega são perigosas, que elas deveriam ser exterminadas, e que é uma besteira tentar proteger elas. E assim como os bruxos têm medo das criaturas mágicas, nós humanos também temos medo, matamos e até extinguímos espécies de animais, porque a gente não consegue conviver em equilíbrio com elas. E a professora vai falar um pouquinho pra gente sobre como a zoologia enxerga esse cenário. Crianças que não convivem com a natureza, elas estão desenvolvendo hoje um transtorno chamado de déficit de natureza, que vai acarretar um transtorno cognitivo delas. Crianças que crescem em shopping, em um ambiente totalmente estéreo, não tem sol, não tem chuva, não tem animais. E são crianças que quando crescem acabam desenvolvendo um outro processo contrário ao da biofilia, que é chamado de biofobia. Os animais não precisam necessariamente ser perigosos, se eles estão no seu ambiente, respeitando o seu espaço, respeitando a sua existência. Lógico, um animal fora de contexto, ele vai trazer problemas para as cidades, para as pessoas, justamente porque ele está respondendo a esse ambiente alterado. Além de catalogar as espécies, estudar sobre elas e se preocupar com a conservação delas, os zoologos também têm uma missão muito importante, que é educar. O próprio Newt tem isso como missão lá no primeiro filme. Ele quer escrever o livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, justamente porque tem muitos bruxos que querem acabar com as criaturas mágicas e ele quer mostrar que é importante proteger elas. Vamos ver o que a professora tem a dizer sobre isso para a gente. Acho que também é uma coisa meio mágica, assim, do zoologo, né? Porque o biólogo, o biólogo como um todo, né? Na verdade, a gente tem... Talvez até pode ser uma missão, né? Porque o biólogo, ele acaba assumindo dois papéis muito importantes na nossa sociedade. Sempre falo isso para os meus alunos, né? A gente tem como papel ser médico da natureza e advogado da natureza. A natureza conversa com a gente o tempo todo. As plantas, os animais, os ecossistemas. Mas não é uma linguagem igual a nossa. É uma linguagem que a gente precisa aprender a desvindar. A gente tem, então, a missão de fazer o quê? De identificar quando a natureza está doente, de fazer um diagnóstico, de fazer um tratamento e de acompanhar esse tratamento. Assim como o médico faz. E o papel de advogado da natureza, aí entra muito o papel do Newt, é o quê? Porque a partir do momento que eu sei o que a natureza está dizendo e as outras pessoas não sabem, eu tenho uma missão ética aqui, que é informar para todo mundo o que a natureza está querendo me dizer. Está dizendo para todo mundo, mas só eu estou entendendo. Viu só? Se você, como eu, também nunca superou o fato de você não ter recebido a sua cartinha de Hogwarts para ser igual ao Harry, o Rony e a Hermione, você ainda pode se formar como zoológico e ser igual ao Newt Scamander. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor sobre essa profissão e também sobre essa área de estudos tão interessante da biologia. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e também de se inscrever no canal da PUC Paraná para não perder os próximos episódios do PUC é Pop. Se você se interessou por saber mais sobre o curso de biologia aqui da PUC Paraná, eu também deixei o link para a página do curso aqui na descrição do vídeo. E eu te espero no próximo episódio do PUC é Pop para a gente falar sobre mais conhecimento no mundo do entretenimento. Até! Tchau! 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 Tchau!